Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar Construir uma casa do zero é muito mais fácil Do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar Mas sei que é necessário, mude o que é pra ser mudado Tem muita coisa errada aqui pra consertar A obra vai ser demorada e difícil, eu sei Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez Faça o que for necessário, mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado e o telhado tá todo rachado E a encarnação onde passa água tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais a fiação, tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas da casa e até as janelas estão destruídas, elas já não fecham E isso facilita o prao inimigo roubar minha coroa, salvação em risco A parte de agora Jesus eu entrego a chave da casa, pois sei que é certo Se tem suas mãos, tem sucesso Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras, tô experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor, quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra filmada em mim Eu sou o templo, sou casa e morada do Espírito Santo Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando Não arruma as rachaduras E essas infiltrações vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em Tua palavra E que a minha fé refaça meu telhado Com urgência arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus, por favor, troque a fiação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração reforce a segurança Assim o ladrão não rouba a minha herança Te dou o comando de tudo então A chave da casa está em Suas mãos Te entrego o controle do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Jesus, que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o Teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história fingou Que a história fingou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Resiste vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Ainda tem vida aí E vai voltar a viver E eu vou mostrar E eu vou mostrar que ainda tem solução Descansa Descansa O tempo não limita o que eu vou fazer E eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Tem vida sim Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah, ah, ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Minha mãe estava passando Por um momento difícil E ela estava com depressão E ela chegou à noite Num certo período Da madrugada E ela começou A tentar se matar A gente mora Num condomínio E ela tentou Pular da janela E nessa época Eu estava passando Por uma guerra espiritual Eu tinha acabado De reconciliar E nessa noite Eu entrei pro quarto E eu falei pra Jesus Que eu não conseguia Porque eu estava Totalmente ferido Eu estava totalmente abatido E foi aí que surgiu a ideia Foi ele que começou A ministrar no meu coração Quando as pessoas Elas estão passando Certo tipo de situação Em momentos difíceis Às vezes a gente está ferido A gente está abatido No chão E é aí que ele aparece Pega na nossa mão E decide caminhar E foi o que aconteceu comigo Naquela madrugada Eu escrevi a canção Revigorou as minhas forças E eu consegui continuar Que ele não desiste E foi o que aconteceu Comigo naquela noite Eu ouvi o Espírito Santo Falar comigo Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero E acelerou Eu tinha que levantar Mas eu estava ferido E sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro Eu fui procurar Dei três passos Mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha Um homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava Muito machucado Eu estava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Mas em meio a batalha Ele apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava Muito machucado Eu tava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Lutar Diz assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Andei te observando Esses dias Deu pra perceber Tem algo aí dentro Que tá te apertando Um labirinto grande Aí tá se formando Os dias tão difíceis Tá pesado Não dá pra negar Acorda preocupado E dorme chorando E dia após dia Vai acumulando Tudo tão complicado E confuso São vários gatilhos Que despertam em você A dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor Isso não é segredo A noite vai terminar E o sol Vai voltar a raiar E então Vai nascer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho Eu ando todo dia Pelas ruas Do teu coração Conheço cada buraco Que nele foi feito Cada ferida Que até hoje Ainda faz efeito Eu te conheço Muito bem E sei Quando tu não tá bem E sei Que o que existe Aí dentro É somente eu Que entendo E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Eu vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho Estão me perguntando Se eu tô bem E como andam as coisas Por aqui Sinceramente Pai não responde ninguém Na realidade Tá tão difícil Pra mim Jesus Não quero contar Pra ninguém As coisas Que eu só conto Pra ti Mas quando me perguntam Se eu tô bem Eu lembro Eu lembro Que eu tô Pra desistir E quando me perguntam Se está tudo bem Eu lembro Quanto está difícil Pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas pai tu sabe Das feridas Que eu carrego De alguns confrontos Que só tu assistiu E ninguém vê As marcas Que eu leve E quando me perguntam Eu respondo Assim Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora É ele quem Me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Que vai ficar E quando me perguntam Se está tudo bem Eu lembro Quanto está difícil Pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas pai tu sabe Mas pai tu sabe Das feridas Que eu carrego De alguns confrontos Que só tu assistiu E ninguém vê E ninguém vê as marcas Que eu leve E quando me perguntam Eu respondo Assim Eu respondo Assim Eu tô bem Porque tem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora É ele quem Me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Que vai ficar Eu sei Que tudo vai ficar bem Pois eu sei É que a tua presença Me faz Em meio à guerra Ficar em paz É que a tua presença Me faz Enquanto eu espero Eu fico em paz É que a tua presença Me faz Em meio à guerra Ficar em paz É que a tua presença Me faz Em qualquer momento Eu fico em paz Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora É ele quem Me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Que vai ficar Eu sei que vai ficar Vai ficar tudo bem Eu sei Que com Cristo Vai ficar tudo Bem Eu sei Que vai ficar tudo bem Tem dias que o dia acorda estranho E angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostre a ele quem está contigo na peleja E acalma, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei E eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta, aguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei E eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta Pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta guarda Pode ir que eu vou cuidar Ah, pode ir que eu vou cuidar Ah, pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura E deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender E crescer Deixou os céus pra me encontrar Aqui não é o seu lugar Um amor assim O mundo não conheceu O mundo não conheceu No altar de adoração Levou sobre si Pecado e dor Pecado e dor Venceu a morte Ressuscitou Um amor assim O mundo não conhece No altar de adoração Seja sempre Seja sempre exaltado Engrandecido Engrandecido O mundo não conhece E não há nada E apaga o seu amor A cruz O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah, ah, ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Eu te deixo Eu te deixo Deixadas pelas mãos de Deus Ninguém entende Os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada máquina Te deixada Te ensinou Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa Um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou Que esteve ali E hoje você é o resultado Dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa Um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou Que esteve ali E hoje você é o resultado Dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar A tua estrutura Deixa Ele trabalhar Enquanto Ele te molda De tudo Ele cuida Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar A tua estrutura Deixa Ele trabalhar Deixa Ele trabalhar Enquanto Ele te molda A atitude Ele cuida Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando A ser forte Tem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender É pra você entender É pra você viver É pra você crescer É pra você fazer É pra você Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucuras, tristezas eram parte de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pecados do chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje sou verdade, hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Mesmo sendo uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, ampliar o ambiente Consertar os defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, começa essa obra Tu és meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preencha as lacunas E fazendo morada Trabalha Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E passar morada Trabalha Espírito Santo Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer forma Pode quebrar tudo pra fazer morada layered Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, ampliar o ambiente Conserta o defeito pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalho, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada Trabalho, Espírito Santo, na minha casa Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada Fazer morada Fazer morada Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti Em tua presença Em tua presença Existe um lugar aconchegado ao teu coração Em tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença, Senhor Onde eu quero habitar Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Existe um lugar aconchegado ao teu coração Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar Eu quero estar E mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou me esconder Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor O lugar onde eu quero habitar Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora, ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos soprarão Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Eu atravessei Eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Olhando de fora, ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos soprarão Cada vez mais fortes Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido Como se nada tivesse acontecido Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar E ainda adorar Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Até o dia Até o dia Até o dia Até o dia Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Eu cuido de tudo que te faz chorar Onde eu te mandar Onde eu te mandar tu irás Onde eu te colocar tu brilharás E eu te encheirei E eu te encheirei E eu te encheirei Vai, vai, vai em paz Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te usar para salvar Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar 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 Foram noites intermináveis, eu só chorava Bem no auge da minha dor, nada me consolava Mas eu sobrevivi com máguia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou Mas eu sobrevivi com máguia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi Sobrevivi, sobrevivi, sobrevivi 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto